Marque o lugar Do meu amanhecer Do teu jeito de amar Desse nosso querer Que saudade que dá De lembrar de você Do último voo pro Japão Da primeira transa no avião Foi demais Foi tudo tão lindo Quero voar com você Dessa vez pro infinito Me pousa no prazer Me pousa com você Meu amor É de manhã A lua vai, o sol vem sorrir Trazendo um novo amanhecer Da noite que passei sem dormir E quando é de manhã É tudo tão sem graça pra mim E nada de você dá sinal Mas sei que o nosso amor Não tem fim É de manhã É de manhã A lua vai, o sol vem sorrir Trazendo um novo amanhecer Trazendo um novo amanhecer Na noite que passei sem dormir E quando é de manhã É de manhã É tudo tão sem graça pra mim E nada de você E nada de você dá sinal Mas sei que o nosso amor Não tem fim Aqui é um lugar Pra gente se amar como antes Vou te buscar Não dá pra viver tão distante Desse brilho no olhar Meu amanhecer Meu jeito de amar Desse nosso querer Saudade que dá Me lembrar de você Do último voo pro Japão Da primeira transa no avião Foi demais Foi tudo tão lindo Quero voar com você Dessa vez pro infinito Repousar no prazer Repousar com você Meu amor É de manhã A lua vai, o sol vem sorrir Trazendo um novo amanhecer Na noite que passei sem dormir E quando é de manhã É tudo tão sem graça pra mim E nada de você dá sinal É sempre o nosso amor É de manhã É de manhã A lua vai, o sol vem sorrir Trazendo um novo amanhecer Na noite que passei sem dormir E quando é de manhã É tudo tão sem graça pra mim E nada de você dá sinal É sempre o nosso amor É de manhã É de manhã É de manhã É de manhã